Pessoal, domingo tem pé na estrada na Band, é 10h30. E domingo vocês vão ver com a gente. Fiscalização da tabela mínima de frete pela ANTT. Essa é a nossa reportagem de hoje. E a gente hoje, pelas bandas de São Marcos, aqui no Rio Grande do Sul, aqui está acontecendo, né? Esse ano, a 47ª festa do caminhoneiro ou do motor de São Marcos e também festa de Nossa Senhora Aparecida. Isso e muito mais, portanto, 10h30 na Band, pé na estrada. Vamos fazer a astra juntos? Lá e no YouTube também. Bora!